Ai, quem me dera terminasse a espera Retornasse o canto simples e sem fim Eu vim do canto se chorasse tanto Que do mundo branco se estancasse enfim Ai, quem me dera ver morrer a fera Ver nascer o anjo, ver brotar a flor Ai, quem me dera uma manhã feliz Ai, quem me dera uma estação de amor Ah, se as pessoas se tornassem novas E cantassem voas e tivessem paz E pelas ruas se abraçassem novas E duas a duas fossem ser casais Ai, quem me dera um som de madrigal Ver todo mundo para sempre fim E a liberdade nunca ser demais E não haver mais solidão comigo Ai, quem me dera ouvir o nunca mais Dizer que a vida vai ser sempre assim E ainda espero vir na primavera Alguém Chamar-te Por mim Ai, quem me dera um som de madrigal Ver todo mundo para sempre fim E a liberdade nunca ser demais E não haver mais solidão comigo Ai, quem me dera ouvir o nunca mais Dizer que a vida vai ser sempre assim E ainda espero vir na primavera Alguém Chamar-te Por mim Música